Música É sabadão, fim de ano, clima de festas. Você sabe onde é que a gente está, importadora em MM Festas. Você já ouviu falar nesse nome, com certeza. A gente sempre fala todas as vezes que vamos ali na loja ao lado, falar sobre mais de 10 mil produtos que tem. Tudo que você imagina, você vai encontrar na importadora em MM. E agora, artigos para festas, máscaras, fantasias, descartáveis. Pensa numa loja completa, é aqui, olha, importadora em MM Festas, o mundo de festas. Tudo que você imagina, tudo que você procura com preços especiais. Também na Rua dos Andradas, no centro, mas eu vou parar de falar, porque quem sabe, de importadora em MM, é ele. Vem para cá, meu amigo Emerson. Tudo bem? Emerson já está aqui. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, está tudo bem? Olha, gente, nós estamos aqui nessa loja maravilhosa, onde você vai comprar tudo o que você precisa para fazer o aniversário do seu filho, da sua filha. Aquela festinha rápida também, você encontra aqui com o menor preço. Aqui na importadora em MM Festas. Vamos começar com a nossa oferta do dia? Isso mesmo, marabu, um metro e meio, a unidade, dois reais. Isso que você ouviu. Carimba aí, só dois reais, você pode escolher a sua cor aqui, o modelo que você quer para a sua festa, dois reais aqui na importadora em MM. Gente, marabu, que é aquele artigo que você usa tanto para qualquer tipo de festa, para usar na balada, sabe, 15 anos tem que ter marabu. Aniversário de criança, precisa ter um marabu, um flashback, marabu indispensável, meu amigo. Você vai fazer 50 anos, faça a sua festa e compre o marabu aqui na importadora em MM Festas. Dois reais, um metro e meio, olha, diversas cores. Tem branco, rosa, laranja, roxa, amarelo, preto. Enfim, mas agora temos um outro produtinho, porque aqui a casa é cheia. Vamos lá conferir. E agora já estamos aqui. O que também não pode faltar na sua festa? Identificação dos seus convidados, não é verdade? E aqui na importadora em MM Festas tem um preço especial. Tem mesmo, 50 unidades, apenas 10 reais. Você escolhe a cor, 50 unidades no pacote, apenas 10 reais. Está barato demais, você tem que vir correndo para cá. Hoje, sabadão, vir fazer a sua festa. Festa dos preços baixos, você encontra aqui. E você pode ligar no 3223-9449, aqui na Rua dos Andradas. É o endereço certo da sua economia. Gente, o que eu estou vivendo aqui agora é um momento nostálgico. Eu estou aqui no setor de fantasia da importadora em MM Fest. E eu encontrei essa fantasia aqui, olha, da Branca de Neve. Sabe o que isso me lembra? O meu aniversário de um ano que foi da Branca de Neve. Vocês acreditam? Gente, aqui tem tanta coisa. Tem da Cinderela Emerson com preço especial, que o papai e a mamãe de casa não vão acreditar. E pode, né? Você pode comprar no seu cartão de crédito também. 78 reais. A partir de 78 reais você encontra aqui a fantasia. Vai ter o aniversário do seu filho, da sua filha, vai ter a festinha na escola também de final de ano. Então corre pra cá, vem comprar que aqui tem o menor preço da cidade. Aqui tem fantasia pro seu filho, pra sua filha. Olha aí, tá chegando o festa de fim de ano na escolinha. Tá chegando, sabe o que? Período do Carnaval. Você vai levar a sua criança pro baile infantil, pro baile de máscara. Não pode deixar de ter uma fantasia como essa. Temos feminina, temos masculina aqui, olha só do Hulk, tem do Homem-Aranha, tem tanta coisa. Olha só do Carnaval aqui, mostra pra mim, Douglas, a partir de quanto? 78 reais. Agora, pra melhorar, vamos falar aqui as facilidades no pagamento pro meu telespectador do Aquitem. Sempre naquele pagamento você tem aquele desconto bem especial e também aceitamos cartões de crédito. Então vai fazer festa, você sabe o endereço certo, é aqui. É isso mesmo, importadora MM Festa, o melhor da sua festa, com o menor preço do mercado. Vem pra cá. Vem pra cá. Pessoal, chegou dezembro, Natal, ano novo, Réveillon, época de presente. Daqui a pouquinho também tem o Carnaval. Eu tenho certeza absoluta que o melhor presente que você pode dar pra alguém ou pra você mesmo é o cuidado com a sua saúde, com a sua estética. E nós estamos aqui no Vieira Alves, em um dos bairros coração de Manaus, um dos bairros que é aí pujante na área comercial, pra falar pra você sobre isso aqui, ó. Odontologia moderna. Aqui você vai encontrar com certeza os melhores profissionais pra deixar o seu rosto, tanto do sorriso quanto a parte harmônica do seu rosto, muito melhor, muito mais especial. Tá chegando o Carnaval ao fim de ano e com certeza o melhor investimento que você faz é em você, na sua saúde e no seu visual. Vem comigo então, vamos nessa, conhecer as novidades incríveis que esse mercado traz pra mim e pra você. Simbora! Odontologia moderna, pessoal. Que ambiente gostoso, que clínica preparada pra te receber com todo carinho, com os melhores profissionais de Manaus, o melhor custo-benefício e com certeza com esse fera que tá do meu lado aqui agora, doutor Marcos Souza. Marcos, tudo bem? Como é que você tá? Que honra estar com você aqui. É isso aí, Matheus. Nós estamos aqui numa alegria imensa estar diante de vocês e poder proporcionar ao povo anauara esse presente de final de ano, né? Que você vai começar o ano novo com cara nova, vida nova, namorado, namorada nova, emprego novo, né? E você vai ter um visual bacana que nós podemos estar contribuindo com você. Sabe o que é bacana? Que é rápido, né? Os procedimentos aqui são rápidos, doutor? É, os procedimentos hoje a gente fez um protocolo seguro, bem fundamentado tecnicamente. Nós temos aqui uma equipe altamente treinada, especializada, nos melhores centros do país, pra oferecer com segurança, tranquilidade, esses resultados harmoniosos. Nós fazemos a bixectomia, que é a cirurgia do momento, né? Pra melhorar aquele contorno bonito do rosto, né? Que às vezes aquele rostinho precisa de uma definição melhor na sua bochecha e você consegue isso com um procedimento rápido, seguro e embelezador pra sua face. E uma série de procedimentos rejuvenescedores minimamente invasivos, que atende as preferências de toda a população manauara. E com o preço lá embaixo, um atendimento realmente incrível. Pessoal, aqui você se sente em casa. Quando nós chegamos aqui, logo de primeira, você já é super bem recepcionado, bem atendido, né? E esse astral do doutor aqui, realmente é um negócio que contagia bastante. Doutor, hoje o melhor preço de Manaus a gente encontra aqui em todos os cartões, a pessoa pode pagar, pode fazer aqui rapidamente, ir pra casa e descansar e tá tudo certo, né? É, nós procuramos atender todas as demandas, oferecendo um serviço de qualidade, né? A um preço justo, para que todos possam se beneficiar, garantindo os benefícios desses procedimentos. Aqui tem Biotologia Moderna, a parceria certa pro seu dia a dia, pro seu começo de ano e um presentão pra você. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês aqui. Um forte abraço, batendo o coração forte por vocês. Aqui tem novidade, variedade, com certeza. Clínica Odontologia Moderna. Pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui você encontra lentes de contato, implantes dentários, clareamento dental, bichectomia, preenchimento facial e labial e inabotox. Com o melhor atendimento de Manaus, no local incrível e com certeza com os melhores profissionais da cidade. Vem pra cá, então. Odontologia Moderna, aqui no Aqui Tem. E aí, minha gente? Pra você que está curtindo as ofertas do programa que tem nesse sábado, estou aqui no Shopping São José, pra conhecer esse endereço da loja Manauara, suprimentos de impressão. Chega mais aqui comigo pra gente fazer uma visita e já saber o que temos por aqui. Muitas opções, muitos suprimentos de impressão. Tem também caneca resinada pra sublimação. A gente tem papel adesivo, temos copiadoras, impressoras multifuncionais. Olha só o que mais tem aqui, Douglas. Mostra pra mim. Tem DVD, tem essa caixa de som. Tudo aqui com preço especial. Olá, meninas! A gente vai conhecer o que mais tem de preço imperdível. Vem pra cá, Geane, que é quem vai conduzir, quem vai atender a gente nessa tarde de sábado aqui no nosso programa. E a loja tem muitas opções, muitos serviços com preços imperdíveis. Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos a todos. E aqui vamos falar da nossa loja, né? Do nosso roteador. Então vamos logo mostrar? Que é esse aqui, olha. Roteador da D-Link 150 Mbps. Quais são as outras funções dele? Ele é um roteador modo repetidor. Custa R$ 55,00 apenas. Ele tem 7 dias de garantia pela loja, 5 anos pelo fabricante, tem 5 portas. É um roteador de ótima qualidade. Olha, pra você conhecer, você pode ligar. É o 3307-7388, o telefone da Manauara Suprimentos aqui no Shopping São José. Olha só, gente, esse roteador D-Link é apenas R$ 55,00. São 5 anos de garantia pelo fabricante e 7 anos de garantia pela loja. Quais são os outros produtos que a Manauara oferece aqui nesse shopping, Geane? Olha, nós temos a tinta da Epson. Ela custa R$ 50,00 a unidade. R$ 50,00 a unidade dessa tinta Epson, gente, que é pra vários modelos da impressora da marca Epson. Então, você pode conferir. Eu vou dar de novo o telefone pra você ligar, agendar uma visita ou então vir direto aqui na loja. É o 3307-7388. E agora eu vou dar uma voltinha na loja pra conferir o que mais tem de preço baixo aqui. Eu vou lá ver pra você. Pera aí. TANTOS SUPRIMENTOS Tantas facilidades, tantas ofertas e sabe o que eu achei? Um achadinho pra você que tá procurando. Cartucho de impressora da marca HP, que tá com preço especial que você de casa nem acredita. Fala aí pra gente. É verdade, Manu. Aqui nós temos o cartucho HP 662 do 664, que ele custa apenas R$ 39,00. Bora dar uma olhada nessa super promoção que tá rolando aqui, que sempre acontece. Todos os meses tem a recarga premiada aqui da Manauara Suprimento de Impressão. Sabe como é? Recarregue seu cartucho de tinta HP ou Canon. O HP é R$ 5,00 a recarga e o Canon por apenas R$ 10,00. E aí me fala o que que acontece. Você concorre ao prêmio de R$ 300,00. Cada dia 30 de cada mês fazemos esse sorteio. Quer ver outra facilidade? Você que é empresário, tem uma microempresa, tem um grande negócio, quer fazer uma compra aqui, eles facilitam o seu pagamento. Sabe por quê? Tem o faturamento direto no boleto e agora a Giane vai convidar você que tá em casa pra conhecer a Manauara Suprimentos aqui no Shopping São José. Faz aí teu convite. Eu convido você, cliente, que tá em casa, os empresários, que não conhece nossas lojas, que venha conhecer aqui no Shopping São José. É uma das filiais que temos mais, né? Então eu convido todos pra vir conhecer e vai ter aqui o melhor atendimento. O melhor atendimento, o melhor tratamento, atendimento personalizado de primeira, o melhor de Manaus, sem dúvida. Então pra você, anote o telefone 3307-7388. Manauara Suprimentos de impressão, as melhores marcas em um só lugar. Vem pra cá. Manauara Suprimentos, tudo pra você com o melhor preço de Manaus. Não é isso, Manu? É isso mesmo. Tudo em impressão, em um só lugar. Aliás, sete lojas espalhadas por toda a cidade, uma bem pertinho de você. Por sinal, perto da gente, aqui no centro de Manaus também. Exatamente, a Rua Floriano fechou do próximo ao Porto. Pessoal, é o seguinte, a gente tá indo embora já. Saudade de você. Nesse clima de Natal, chegou o dezembro e que mês gostoso demais. Olha, te prepara, porque vai vir o nosso amigo oculto. Tem presente pra todo mundo. Você já comprou? O que aproveitar as nossas promoções. Pessoal, não perca o tempo não, viu? Pega logo e corre, aproveita a promoção certa aqui no Aqui Tem. Eu também já comprei o seu presente, já comprei presente pra produção inteira, pra direção da TV. Que a gente aproveita as ofertas, os preços baixos dos nossos parceiros. A gente tá indo embora. Muita oferta de fim de ano está sendo preparada pra você aí de casa. Lembrando que a gente tá interagindo 24 horas, como o Matheus fala, sete dias por semana, 30 dias no mês. Nas nossas redes sociais que estão aqui no Roda Pé do Seu Vídeo. Facebook, programa, aqui tem SBT Amazonas. E o nosso Instagram, onde a gente faz as nossas histórias, a gente mostra os bastidores. Aqui tem SBT AM. E vai lá, curte a gente. Sem contar também, lógico, com a sua participação direta, ligando pra gente. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos sábado que vem aqui no Aqui Tem, pelo SBT Amazonas. Valeu, pessoal. Até mais. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o fim de semana. Um beijo enorme pra você e até mais. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto